De volta com o terceiro e último bloco do programa Ufo no Plural, hoje falando sobre o comprometimento da renda dos brasileiros com dívidas, professor Eduardo Giarola da Fagenha é o nosso convidado. No bloco anterior o senhor destacou aí os juros do cartão de crédito e falou que em alguns casos, quase que como última opção, é possível trocar a dívida de um juro maior por um juro menor. Quais são as opções de juros menores que nós temos na praça, professor? Bem, se nós discutirmos a questão dos juros, primeiro nós temos que falar do acesso aos bancos. Ainda é muito difícil, facilitou muito. Então nós temos poucos, vamos trabalhar a questão do acesso a juros menores. Eu tenho poucas possibilidades. O empréstimo pessoal hoje está a quanto por cento ao mês? O empréstimo pessoal, vamos trabalhar aí, dependendo do perfil, porque isso vai influenciar, mas eu posso chegar a 2%, até 5%, mais ou menos. Então vamos considerar uma média, está 3%. Então se eu saio do cartão de crédito com 10% ao mês e vou para 3%, eu já tenho um ganho considerado. Eu tenho crédito consignado também, que está muito, pode 1%, de 1% a 2%, até menos. Mas eu também posso lembrar, e isso a gente escuta muito nos meios de comunicação, a questão dos próprios familiares que possuem essa certa sobra ou poupança. Ou recorre aos mais velhos, né? Que seria o crédito consignado. Mas nós temos um problema muito grande nesta questão, porque eu falei nos últimos blocos, a questão da educação financeira. Se você solicita a sua mãe que ela vá ao banco e capture e busque esse crédito consignado, você tem uma responsabilidade muito grande com outra pessoa. Sim. E se ela tem é porque ela se planejou, né, professor? Ela se planejou, ela teve uma sobra e ela pode buscar esse recurso. Muitos problemas que a terceira idade hoje tem em termos de endividamento é a questão de familiares que buscam esse socorro, essa pessoa socorre, ajuda e se endivida. É um dado alarmante, uma pesquisa do SPC, que aponta que 60% das pessoas com mais de 65 anos estão endividadas. E pior, professor, que só 41% dos brasileiros tem noção de qual... tem condição de fazer o cálculo de uma taxa de juros, ele não tem noção. Nós temos perguntas sobre esse tema, vamos acompanhar, professor, por aqui? Pedro Gomes da Silva. A gente queria uma informação, como o trabalhador consegue se sair das dívidas? Qual é o momento? Se tem algum órgão que pode ajudar? O que pode ser feito para a ajuda do trabalhador hoje, os que estão endividados? Sem uma solução. E os que ganham salário mínimo hoje. Qual que seria a forma de sair? Bem, a primeira coisa, primeiro fator, nós estamos falando de pessoas já endividadas. Então, vamos voltar à renegociação de dívidas. Eu acho que a comunicação é o primeiro fator. Buscar a fonte desta dívida, quem forneceu os recursos e tentar renegociar. Aí você tem que saber conhecer o seu orçamento e para conseguir esse parcelamento. Vamos trabalhar aí com 24 parcelas iguais, tentar retirar um pouco dos juros que foram inseridos, embutidos nessa dívida. Eu acho que é a primeira forma. E nesse período parar de consumir, professor? Eu acho que nós temos que começar a conhecer os nossos gastos. Não adianta eu querer ter uma sobra de recursos, ter uma poupança, se eu não sei com o que eu gasto. Então, essas pessoas endividadas têm que puxar um pouco o freio de mão. No consumo. Sim. É claro que isso não pode influenciar nessa questão comportamental. Faz parte o consumo das famílias. O lazer tem que estar inserido na família porque a felicidade, ela faz parte de sair e ir ao shopping. De colocar o filho numa boa escola, de fazer uma viagem. Uma boa escola, uma viagem. Mas eu tenho que buscar alternativas. Ao invés de ir ao shopping também, eu posso levar o meu filho ao Parque do Sabiá. É um exemplo da cidade de Uberlândia. Essa integração com a família em parques municipais. Lugares mais baratos, aproveitar as promoções culturais. As promoções culturais. Então, eu tenho que buscar. Só que para isso eu tenho que conhecer quais são as minhas dívidas, os meus gastos. E o planejamento é o caminho. Nós temos mais perguntas. Temos mais perguntas aqui, professor. Olá, meu nome é Jackson. E eu gostaria de saber qual é a programação mensal ou anual que você faz em relação à sua renda mensal para poder controlar isso e não se endividar. Quando saber que está entrando no limite, professor? Primeiro aspecto, eu sempre coloco, e é um exemplo que eu levo para a minha casa, pelo menos 20% da minha renda para a poupança. As empresas trabalham muito com a chamada, vamos guardar uma porcentagem da minha receita para pagamento, por exemplo, da folha de pagamentos. Eu faço isso na minha casa. Além dos 20% para a poupança, eu deixo guardado, fora dos 20%, para os meus gastos fixos. É uma regra que eu trouxe dos meus pais. Sempre ter guardado, pelo menos, eu sei que isso é muito grande, mas pelo menos seis meses do meu salário, caso eu esteja desempregado. Bem, se eu não consigo seis meses, eu tenho que me organizar para ter pelo menos um mês. Estou desempregado hoje, eu tenho que ter um mês de frente para todos os gastos que eu tenho. Então, eu já falei de poupança, já falei sobre guardar esses recursos e volto novamente. Essa propensão a consumir muito alta, a economia comportamental, a economia aliada à psicologia, trabalham muito bem esse aspecto. Será que eu tenho que consumir todo mês, eu tenho que comprar sempre uma calça diferente? As mulheres trabalham muito a questão dos sapatos. É uma tentação, professor. É uma tentação muito grande. Mas será que eu não posso consumir um sapato, utilizar ele algumas vezes para depois consumir, comprar um outro sapato? Professor, tem isso. Tem alguns especialistas que dizem que se a gente fizer o raciocínio de quantas horas eu tenho que trabalhar para pagar a calça, o sapato, o blazer, a escola, funciona também, né? Funciona. É o chamado custo unitário. Eu brinco nos cursos sobre economia doméstica, por exemplo, a questão das pisadas do sapato. Quantas vezes eu pisei com o meu sapato para saber o quanto eu gastei? É tipo assim, eu estou andando sobre notas de 50, de 100, pensando por aí, né? Ai, que pena do meu dinheiro, né, professor? Sim, eu tenho que saber isso. Eu utilizei esse blazer quantas vezes? Será que eu já tive o benefício da compra? Que eu imaginei, né? Que eu imaginei da compra. É claro que é muito ruim pensar assim, porque é muito gostoso consumir. Mas ajuda e não dá a dor de cabeça, né, professor? Agora, existem alguns casos extremos da pessoa que saiu de casa para comprar uma blusa e chegou com financiamento de um carro novo. Aí é muito grave, né? É o extremo. Eu tenho que ter muita calma com isso. Trabalhar bem essa questão. Trabalhar bem o planejamento financeiro. Rapidamente, vamos para mais uma pergunta, professor? Bom dia, meu nome é Eric e a minha pergunta é... O que uma pessoa precisa considerar antes de adquirir uma nova dívida? Bem, dívida, né? Eu tenho que pensar o quanto que eu ganho. A minha renda, ela já está sendo colocada em algum financiamento? Eu tenho que pensar sobre isso. Eu tenho sobra de recursos? Então, voltando à pergunta anterior. Eu tenho que ter 20% para a poupança? Eu tenho que ter pelo menos um mês de frente para esses gastos? Então, sempre vai retornar na educação financeira. Financeira. O planejamento é só seguir a risca, né? Começa os seus gastos. Com o que eu estou gastando? A partir disso, nesse 100%, quanto que eu tenho 10% para isso, 20% para aquilo? Há necessidade real para esses gastos? É pensar dessa forma. Eu tenho um professor que costuma dizer, ó, dinheiro não aceita desaforo. É por aí, né, professor? Também acho. Muito obrigado pela sua participação, de muita valia os seus esclarecimentos aqui. Eu que tenho que agradecer o convite, né? Agradecer a universidade e a possibilidade da universidade ter um programa tão significativo para a sociedade, né? É a UFO trabalhando para a nossa sociedade. Obrigada, professor. Obrigado a você. Obrigada também a você pela companhia. Lembrando, se você quiser rever este programa a partir de amanhã, ele estará disponível no nosso portal. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Um abraço para você. E até lá. O nosso próximo encontro é na semana que vem.